E aí, gente! Belezinha? Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar respondendo perguntas. Eu fiz um post lá no nosso Instagram pedindo pro pessoal perguntar tudo o que eles têm curiosidade sobre a nossa vida nômade digital, a criação do Orion, nossas viagens e tudo mais. E eu e o marido Ana, a gente vai estar compartilhando com vocês todas as nossas respostinhas, segredinhas e tudo mais. Então, fica ligadinho e não se esquece de se inscrever também no canal e correr no Instagram pra nos seguir, que tá muito bacana, a interação é legal com o pessoal. E eu posto todo dia também. Então, tá, vamos começar com a primeira pergunta, que é da arrobajulia de Nali. Ela perguntou o seguinte... Olá, pessoal! Como vocês fazem com as finanças nessa vida? Como vocês trabalham com o nômade digital e o que exatamente vocês fazem para ganhar dinheiro nesse trabalho? O que todo mundo quer saber! A gente é muito controlado com as nossas finanças. Então, a gente sabe exatamente o que a gente gasta, onde a gente gasta, o que a gente compra. Então, a gente vive dentro de um orçamento. Então, a gente, no comecinho do mês, a gente tenta... Desde quando nós casamos, a gente usa um aplicativo no nosso computador, que se chama YNAB. E com ele, nós fazemos o orçamento mensal e nós colocamos um valor para tudo que a gente vai gastar. Então, a gente já estipula esses valores já antes mesmo de começar o mês. Então, a gente já sabe tudo o que vai estar gastando, digamos assim, no mês seguinte. Então, isso facilita muito para a economia da nossa família e controlar bem. Senão, acaba sendo muito mais caro. Como vocês trabalham com o nômade digital? Desde que nós casamos, o trabalho já mudou várias vezes. Então, geralmente, eu estou trabalhando no marketing digital. Ele é freelancer, né? Então, às vezes, ele é contratado por dois, três meses, faz o trabalho, termina, tem que arrumar um outro contrato, entendeu? Então, é constante. E às vezes, eu tinha empresas de marketing digital e às vezes, só estou trabalhando sozinho. Então, já vale muito. Mas, por enquanto, eu estou trabalhando somente sozinho, como freelancer. Eu tenho uns clientes, eu trabalho para eles. E não tenho como salário... Salário fixo. Salário fixo. Não temos benefícios, nada assim. Então, eu acho os clientes, eu trabalho para eles. Às vezes, eu tenho um cliente por dois anos, um ano. Só depende do cliente. E marketing digital e mais como ajudar sites na internet, quando alguém está pesquisando na internet, procurando como... Podemos falar como dicas de viagem, né? E uns sites aparecem ali no Google? Na primeira página. Isso. Então, eu ajudo esses sites a aparecerem ali. Basicamente, fazer com que o cliente consiga vender os produtos dele. Porque hoje em dia, né? Se seu site não aparece lá na primeira página, no primeiro resultado do Google, raramente a gente vai para a segunda, terceira página. Então, tem milhares de sites vendendo o mesmo produto, o mesmo serviço. Então, é importantíssimo que as empresas investam nessa parte de marketing digital para que o site deles apareça no primeiro resultado da página do Google, entendeu? Então, muitas empresas, eles investem bastante dinheiro nisso. Porque é isso que vai fazer com que a empresa realmente cresça o rendimento mensal deles. Enfim, então é basicamente isso. A segunda pergunta vai ser do arroba Lek Teófilo. Ele perguntou, Rafa, como vocês encontram trabalhos online que subram as finanças? A gente tem vários sites que contratam freelancers, né? Que no caso seria o meu marido, ou qualquer pessoa que oferece um serviço como escritor em blog, ou editor de vídeo, ou imagem. Tem muitos sites de freelancers. E eu achei alguns trabalhos nisso. Mas também eu achei um trabalho no grupo de Facebook. Um grupo de Facebook que tem como muitas pessoas de marketing digital, e uma pessoa só perguntou, alguém pode fazer isso? Isso foi um cliente por como dois anos e-mail. Outro cliente, eu mandei um e-mail e eu falei que eu queria trabalhar de graça, e depois de trabalhar de graça se evoluiu, se era um cliente. Então depende muito. Porque, mas tem muitos sites que eu mais faço, mas também tem muita competição nesses sites. Como por exemplo, cita alguns sites que é muito comum de achar trabalho freelancer. Upwork é o mais comum, é o maior de todos. Upwork, Fiverr, eu geralmente consigo de Upwork mesmo. Mas tem muitos. Eles contratam por hora, né? Ou até mesmo por projeto, então depende muito. Mas como ele estava falando, tem muita competição, tem muita gente qualificada lá, que já está trabalhando nisso faz anos, tem várias avaliações, tem, enfim, né? Tem uma bagagem grande nesses sites, então, obviamente, eles vão aparecer primeiro. Então é meio difícil começar nessa área, de arrumar emprego online, né? Para virar um nome digital, através de serviços freelancer, porque é complicado às vezes achar uma oportunidade, a primeira oportunidade. Agora eu recebo muitos convites para aplicar aos seus trabalhos, mas no começo ninguém fazia isso, então eu tinha que procurar outros meios, se é melhor se você fala com uma pessoa pessoalmente e conhece alguma pessoa assim, é muito melhor que um site, quando está começando, porque... É, é como tudo na vida, né, gente? É importante não ter conexões, ter contatos, porque senão a competição lá fora é muito grande, né? Se você está aplicando como as 2 mil outras pessoas que estão aplicando por esse trabalho, que todos querem, vai ser difícil conseguir, mas se você conhece alguém que trabalha nessa empresa, é... Beleza. Então a próxima pergunta aqui, do Alec Teófilo também, foi, Sim, é fácil. Tem muita gente querendo receber voluntários para fazer trabalho pelo Workaway, trabalhos voluntários em troca de acomodação e alimentação. Nós fizemos duas vezes, um mês morando no norte da Itália, com uma família italiana, foi super bacana, a gente fazia limpeza do quintal, enfim, né, carpi a grama, esse trabalho que ele fazia, eu ajudava a fazer a janta, eu também ajudava ela a fazer trabalhos de artes manuais, que ela era artista, ela esculpia artes em argila, então ajudei com isso também. O que mais? O mais flexível que você é, de como, se você está disponível a tomar qualquer trabalho, é muito mais fácil, porque com criança, tem alguns trabalhos que podemos fazer, outros não, então seja mais difícil, e muitas pessoas também não podem acertar famílias, é mais difícil assim, mas, por um solteiro, e você pode fazer qualquer coisa, é, não, é difícil não. E é legal porque com Workaway não tem muito isso, de, ah, tem muita competição, tem muita gente, é, né, aplicando para a mesma vaga, eu não tenho nenhuma avaliação, não tem problema, se você tem um bom perfil, eu até fiz um vídeo aqui no canal, explicando direitinho, passo a passo, como criar um perfil atrativo, para os seus hosts, né, para os anfitriões, para eles querem te hospedar, então dá uma olhadinha nesse vídeo, eu vou deixar linkado aqui, então, o importante é ter fotos bacanas, uma descrição legal, explicar exatamente os seus talentos, o que você pode oferecer para a pessoa, e eles vão gostar de você, eles vão querer te contratar, independente de, sei lá, mais de 20 pessoas também, aplicar para essa mesma vaga, né, então, esse é o segredo, gente, tem vaga sim, muito na Europa, na Ásia, América Central, América do Sul, mas eu acho que a Europa mesmo, tem o mais, mais que qualquer outro país, as pessoas aqui, são muito multiculturales, multiculturales, eles são muito abertos, essas coisas, esse tipo de coisa, eu acho que, a Europa vai ser mais fácil, mais fácil, outra pergunta, da Fê Marques Santos, ela perguntou, eu quero saber como é a educação do filho, para quem vive assim, tenho vontade de conhecer lugares, com meu marido, e ainda não tenho filhos, minha preocupação é com finanças, estrutura e educação, então, Fê, essa questão, para a gente, é muito de boa, porque, o Hora nasceu, é uma família, não, mas de uma família que viaja, então, não teve uma transição louca, assim, de uma hora para a outra, a gente, né, mudou completamente o nosso estilo de vida, eles sempre, sempre passeou com a gente, sempre viajou, então, não teve uma transição muito grande, em questão, a educação dele, ele ainda é muito pequeno, ele tem dois anos e meio, a gente não pensa em colocar ele na escola, nem tão cedo, né, ele principalmente, por ele, ele não vai para a escola, até os dez anos de idade, lembrando que ele é americano, o que você aprendeu, antes dos dez anos de idade, que não dá para aprender em casa, quando você tem como doze anos, acho que você pode conseguir, aprender tudo isso, em como dois meses, é porque assim, ele está acostumado, o sistema de educação no Brasil, é muito diferente do sistema americano, lá eles fazem home schooling, que é, basicamente, os pais podem ensinar, podem educar a criança em casa, eles recebem o material, todo o material online, o material impresso, mas então, a gente não se preocupou muito, com essa história de educação, para ele agora, a gente está educando ele, no mundo, nas viagens, dá para ensinar muita coisa, sobre geografia, história, matemática, dá para ensinar tudo o que você quiser, para o seu filho, durante as viagens, e em casa também, dá para ensinar a ler, escrever, enfim, e tem como muitas pessoas, hoje, que estão fazendo, uma coisa que falam, world schooling, world school, tem grupos no Facebook, e tudo, é muito comum, eles acham, é melhor como, viajar, e deixar a criança, só, como, aprender com as experiências, com as experiências, e com os gostos deles, a gente não está preocupado, em colocar o óleo na escola, até pelo menos, ele ter uns 6, 7 anos, a gente acha, que é desnecessário, por enquanto, não quer dizer, que ele não vai estar envolvido, com atividades, esportes, aprender, enfim, aulinhas de instrumento, ele vai estar envolvido, com outras crianças, que é importante, para o desenvolvimento dele, o desenvolvimento social dele, só que, não tem vontade, de colocar ele na escola, por enquanto, então, a gente não se preocupou, muito com isso, a próxima pergunta, do Dr. Diego Viajando, é o rapaz que a gente acompanha, ele está sempre envolvido, no nosso Insta, bem bacana, o Insta dele também, ele fez assim, a seguinte pergunta, são muitas coisas, para perguntar, mas a curiosidade, quais são os próximos destinos, ou vocês não planejam? Bom, planejamos, mas não com muito, antecedência, um mês de antecedência, agora temos mais, um mês e meio, aqui no Portugal, e não temos nada planejado, para os próximos destinos, temos que pensar, realmente não sabemos, a gente não sabe mesmo, por exemplo, agora esse vídeo, está sendo gravado, no dia 1º de fevereiro, a gente tem essa casa, aqui que a gente está em Portugal, em Portimão, no Algarve, até, acho que 15, no meiozinho de março, a gente não tem ideia, de onde vai, depois daqui, a gente já está, querendo planejar, mas nada assim, nossa, a gente tem que planejar, a gente está, levando com calma, mas a gente normalmente, planeja um mês, ou dois, no máximo, de antecedência, o Enio Sierras perguntou, Oi, gostaria de saber, como vocês conseguem, as parcerias de marcas, hotéis e viagens, o que oferecem, em troca do serviço, que eles oferecem, a vocês, sem custo, então, Enio, isso para nós, é algo novo, para quem já conhece, a gente, faz um tempinho, eu tenho o canal, do Brasilicãs, há dois anos, quase, mas eu comecei, bem devagar, algo sem muita pretensão, não querendo transformar, isso em um trabalho, mesmo, então, essa transição, eu faço isso por lazer, puro lazer, sem uma visão nenhuma, para o futuro, até agora, eu quero transformar isso, em realmente, meu trabalho, trabalho no marido, fazer com que isso, gere renda para nós, eu comecei a transição, acho que no outubro, novembro, mais ou menos, eu comecei a dedicar, muito meu tempo mesmo, no Instagram, que é o modo mais fácil, de conseguir parcerias, na minha visão, YouTube, hoje em dia, é muito mais complicado, assim, vocês devem saber, né, o compromisso que você faz, em se inscrever em um canal no YouTube, ou só seguir uma pessoa no Instagram, é muito mais fácil, só seguir uma pessoa no Instagram, do que se inscrever no canal no YouTube, então, para mim, a concorrência é muito grande, demora muito mais tempo, para editar vídeo, e criar o vídeo, para o YouTube, então, para mim, é mais fácil, instantâneo, fazer o trabalho no Insta, então, eu comecei a crescer, meu Insta agora, finalzinho do ano, no começo do ano passado, nem tinha Instagram, eu acho, então, eu não ligava muito, para isso mesmo, mas, sobre as parcerias, enfim, é você criar mesmo, um trabalho bacana, o seu portfólio, o seu currículo, digamos assim, é o seu feed no Instagram, é o que o seu cliente vai ver, na hora que ele pesquisar lá, arroba Brasílicans, então, nessa hora que ele pesquisa, ele vai ver o seu trabalho, lá no seu feed, seu estilo de foto, seu estilo de texto, o que você oferece, para os seus seguidores, enfim, e é importante também, ter uma história boa para contar, porque é isso que vai te destacar, em meio a tantas outras pessoas, no mesmo ramo, né, então, enfim, cria uma história bacana, tenha um conteúdo legal, e na maioria das vezes, muitas empresas, eles não olham só para números, eles olham para o engajamento, eles olham para o seu trabalho, enfim, se eles conectam com você, né, então, basicamente é isso. mas como conseguir as parcerias, geralmente, como fazemos uma lista de parcerias potenciais, mandamos uns e-mails, para ver, primeiro, se podemos receber uma resposta, e dependendo do que, de quem responde ou não, ligamos para eles, falamos um pouquinho mais, e já fechamos. A Jay Holmes com o mama, ela falou, quero saber mais sobre a tua mala. e já fechamos um pouquinho mais sobre a tua mala.